Por todos os backgrounds do mundo? O que aflige a minha mente? Deve ser a ressaca. Por aqui, bom guerreiro. Ei, estranho. Com licença, eu estou com uma dorzinha de leve. Tem alguma coisa na minha cabeça? É uma coceira ou um corte que simplesmente não para? Parece ser uma cicatriz de batalha. Ah, como eu suspeitava. Deve ser da minha batalha mais recente. Tinha que ver o outro cara. Ele levou a pior. Pior? Pior do que... Acho que é possível, sim. Se ele estiver sem cabeça. Meus braços estão dormentes da batalha. Precisa de curativo? Você acha que é um ferimento grave? Bondrenger, você está com um machado na cabeça. Está frio. Eu vou tirá-lo, mas você certamente vai para o próximo reino em breve. Ah, vamos para Valhalla. Agradeço a sua resposta sincera. Agora me preparo para as imagens e sons do Salão dos Mortos. Vou aliviar a dor que ele está te causando. Te mandar pela Bifrost. Está na hora. Sabe, tem um ótimo salão de hidromel aqui perto. Podemos ir lá e refletir sobre nossas grandes façanhas. Nada melhor do que uma noite interminável de glória ébria. Vai esquecer todos os janotas sem honra deste mundo. Só escaldos e guerreiros com hidromel querendo contar a melhor história. Ah, sim. Deixe-me tecer uma saga de herói com poeira e cuspe. Teve um dia de batalha tempestuoso. Eu estava dentro de uma parede de escudos. E minha esposa entrou junto. Nua. E começou a cantar. Ah, éramos tão jovens. Tão ágeis na nossa ruga. De nossos modos. Todos os seus inimigos foram mortos. Regozije-se. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.